Eu gostaria de emitir a minha opinião sobre o parecer, sobre o parecer, não, sobre o projeto, aqui mesmo, da mesa, como agora o regimento nos faculta. Parabenizar, da mesma forma, a preocupação do vereador, autor, já que eu só vou votar no projeto em caso de desempate, acho difícil que haja empate na matéria. E também parabenizar os colegas pela harmonia e a relação produtiva que houve aí, a contribuição tanto do Fernando, da Ana, do Hernani, trabalhando juntos, independente de cor partidária, acho que isso dá uma nova cara ao nosso legislativo, podemos ter diferenças ideológicas, mas somos colegas de trabalho e todos nós, independente das cores partidárias, estamos procurando o que é bom para a cidade. Confesso, vereador Fernando, que a sua emenda é de bastante valia, mas eu, particularmente, tenho uma certa resistência a esses secadores automáticos. Até uma vez fui questionado sobre, se alguém quiser enxugar a cara, por exemplo, lavou a cara com o secador automático, como é que faz? Aquele assoprador. Mas, como foi uma redação harmoniosa entre todos, e eu acho que agregou muito mais o projeto, eu acho importante que tenha lá, não só o material de sabonete, mas também o papel toalha. E, de fato, essa discussão acaba nos... É que está em uma emenda isso aqui. Foi retirada a emenda? A emenda foi retirada? Ah, tá. Então foi tirada. Então tá bom. Melhor ainda. Então tá realmente afiado. E nós vamos, conforme vai se avançando a tecnologia, hoje parece que é óbvio você não tocar para lavar a mão. Porque se você lava a mão e depois fecha a torneira, e a torneira estiver contaminada, você sujou a mão de novo. Então, a gente vai refletindo, conforme a sociedade vai evoluindo, nós vamos refletindo que essa evolução tem que chegar a todos os pontos. E a questão da higiene é muito importante, em especial a questão de alimentos. Hoje de manhã, eu estava indo para São José, escutando o rádio de manhã, bem cedinho, eu tive que fazer um exame lá às sete horas, e estava falando sobre o recall da empresa que faz aquele suco de fruta adês, que parece que foi encontrado material de limpeza nos sucos, e tem algumas pessoas passando mal e tal. Então, como a questão da alimentação é importante, e muitas vezes a gente não liga, vai no bar, vai no banheiro, a porta está contaminada, a fechadura está contaminada, e, ah, mas tem banheiro, pode lavar a mão. Então, achei muito pertinente a preocupação do vereador, de fato, a gente vai aprimorando as relações humanas, e a relação da prestação de serviço ao ser humano, na nossa cidade. Então, bastante pertinente. Mas, de tudo isso, além da ideia, que é muito importante, eu gostaria de exaltar aí, essa nova cara dessa nova gestão, que trabalha junto e constrói junto também. Então, parabéns. Certamente não votarei, mas manifesto a minha aprovação pessoal com relação à iniciativa.